Música 34, hoje tá direto, hoje o Gazeta Alerta tá direto, me lembrei do Dom Bigode, é, Dom Bigode inaugurou hoje, aí inaugurou, Dom Bigode, lá faz barba, cabelo e bigode, na rua Rio de Janeiro, Dom Bigode, coisa de primeira, hein, coisa chique, não é, aquele jeitão antigo de tirar a barba, você deita a cabeça, o cara tira a barba e coisa e tal, hein, o Dom Bigode, Dom Bigode inaugurou hoje, que maravilha, 12h35, dá no fechado, dá no fechado.